Meus amigos, hoje mano é um grande dia, tá bem de manhãzinha já e rapaziada mano, vamos partir pra praia de Camaro Novo. Minha porta tá aberta pra isso que eu não vi, você chutando? Ah, obrigado. Mano, é o seguinte, hoje a gente acordou bem cedo, Renanzinho vai embarcar comigo junto com o Camaro, Renato vai de 8 pra praia mano, nós vamos sair com os nossos novos carros Renato. E eu vou de capota aberta aqui e lá, eu não tô nem aí ó, você engana a tesoura essa capota velha. Não engana, mas cabe, cara, tipo, dá pra erguer? Lógico que não, tanto de mala que você enfiou lá atrás. Mano, eu duvido que ele vai rodar 600 sem capota aberta, mano, mas eu duvido, olha, não tem nem como, olha aqui ó, não, se liga nisso aqui, o Renan parece que ele não vai pra praia, ele vai na Disney. Sabe, a própria mala dele que já não deixou abrir lá também. Passou também desse tamanho. Não, o tamanho. É, eu preciso de me vestir. Mas de ir lá, né? Chegando lá, a gente vai dar um rolezinho. Mas isso aí de capota aberta, não tem como, né? Não, não tem, não fecha. Ah, a capota vai pra dentro do porta-mala. Do porta-mala. Olha isso aqui. Aí, foi. Mano, sem mais enrolação, vamos partir pra praia, porque é 600km até Londrina. Vocês sabem, mano, a gente vai pra Balneário Camboriú. E ó, dessa vez quem pegou a casa fui eu, vamos ver se vocês vão gostar. Mano, a casa é nervosa, a casa é gigante, Renato, tá? Mano, você é mancada? A sala dela dá pra 10 pessoas, mano. Bora, 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 bora. Não, não, na moral, o balcão é gigante. Bora. Bora, então? Eu quero chegar e dormir. Eu quero chegar e dormir, mano. E eu quero chegar e ir pra praia, eu vou comer... Ah, eu vou comer churros, eu vou comer milho. Bicho de maria. Então vamos buscar o corona, né, né, que... É, nós vamos buscar o corona. Coronado. Mano, o coronado, ele nunca foi pra praia, mano. É, eu... Na moral. Vai ser a primeira vez o coronado pra praia. Bora. Bora. Mano, partiu então. Velho, primeira viagem com o meu novo Camaro. Tô feliz, mano. Tô... Com sono. Tá com sono? Rapaziada, agora são exatamente... Seis e pou... Seis e quarenta. Ainda acordou cinco e pouco, né? Ainda acordou cinco e pouco, aí arrumou as malas. Ó, a gente tá fazendo essa viagem sem pressa, mano. Então, vamos só curtir. Ó, ainda bem que eu trouxe o Renan que vai me ajudar a Bacê, porque o Camaro, Deus me livre. Esqueci a carteira. Ah, sai, pô. Mano, partiu. Tô ansioso, mano. E eu acho que quem dá mais ansioso, esperando lá na casa, é o coronado, mano. Ele nunca foi pra praia, velho. Tipo, ele foi quando eu era bem criança, sabe? Não lembra como era o mar? Nossa, mano, eu acho que eu vou gravar até um vlog emocional pra ele. Surpresa, sabe? Mano, vai se dar onda. Bom, rapaziada, eu enchei o tanque aqui do Camaro. Porque meu amigo, 600km, não é pouca coisa. Eu acho que vai ter... Mano, eu acho que vai ter que ir abastecer umas duas vezes ainda. Tomara. Se vai desapagar, tá? Ah, vai, fi. Mano, vamos abastecer o Camaro. Vamos pegar uma coisa pra comer? Vai. Então, vamos. O Renan tá de dieta. Oxi, mano. Aí, né? Tá com fome. E ele comeu só uma banana de manhã. Peguei um salgadão. E o Renan, ó, pagou a primeira. Pagou o furgado, né? É, pagou a primeira, pagou a primeira. Aí, a próxima eu pago. Acho que vai ter que abastecer mais duas vezes, eu acho. Mais uma não, mas mais uma vai ter que abastecer. Acho que passa pras duas vezes, você paga. Afaste. Vambora? Mano. Guaranazinho de manhãzinha. Olha aí. Mas tem minha fome já com essa cor de fome, ó. Boa, né? Não, deve. Rapaziada, já tamo na estrada. Já passamos a buscar o Coronado. Tamo aqui. Primeira vez, né? Não tem que eu tirar a mão do volante pra tratar o que não tá a mão, não, né? É verdade. Mano, na moral. Tá boa? Só de uma boa. Mano, primeira vez na praia, Coronado. Primeira vez, é. Renato de 11, velho. Renato de 8. Nossa, mano. Passou. Que bagulho de louco, mano. Essa viagem pra pára, mano, vai ser inesquecível, velho. Renato indo de 8 e eu de Camaro conversinho, mano. O sonho da minha vida, tá ligado? E é a primeira vez no Coronado. Verdade. Nossa, mano. É a primeira vez que o Renato paga o gasolina. É, verdade. Mano do céu. Vamos acontecer. Essa viagem aqui, mano, eu quero gravar ela bem certinho, porque vai ficar pra história da minha vida isso aqui. Mano, um dia eu quero assistir esse vídeo e lembrar da data que nós fomos pra Valneário, Tá ligado, Coronado? Aham, nossa. Essa é a parte boa dos vídeos, tá ligado? Você grava, depois de um tempo você vai lá, assiste e fica lembrando, tá ligado? Eu lembro, eu lembro. Eu também acho, mano. Na moral. Rapaziada, então, mano, sem mais enrolação, vamos partir pra Valneário Camboriú. Partiu praia, meu amigo. Eu tô feliz pra caramba, mano. Você tá maluco, mano? Vamos em oito, bora em oito, bora. Nossa, mano. Olha que rolê, mano. Você tá maluco, velho. Mano, tipo, é surreal esse rolê pra mim, velho. Descer pra praia, os carros dos sonhos, tá ligado? Então, rapaziada, sem mais enrolação, partiu o videoclipe. 3, 2, 1, bora, fio, bora em oito. Você tá maluco, mano? Sério. Mano, tá acreditando, mano? Partiu o Valneário. Uhul. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL GRYANKER observing que nasci Bora, fi, bora, bora, bora Meu Deus do céu Eu vou dirigir em 8 Com a janela perto, eu sou bobo, né? Bobo só tem a cara, né, né? Mano, tô feliz, velho Na moral, é um carinho enorme, mano Que as pessoas têm pela gente, de verdade Bom, rapaziada, eu tava falando Que eu tenho muito orgulho, tá ligado? De ter chegado até aqui, mano Porque eu era uma pessoa, mano Que eu comecei meu canal com zero inscrito, tá ligado? E, mano, hoje eu chego aqui no morro Da abelha da rainha Morro de quem? Morro do Denterro Ah, eu chego aqui, tá ligado? As pessoas me reconhecem Tira foto comigo e eu sou tratado, mano Com muito carinho, velho, eu fiquei Tipo, deslongeado, de verdade Mano, tirei uma foto nervosa Com o meu carro novo, mano, eu tô muito Feliz, de todo meu coração, tô Tô sem palavras, tá ligado? Realizado, mano, de verdade Eu, o Renato, tipo assim, o Renato Comprou o Camaro a primeira vez Ele veio pra cá E, mano, eu vim com ele, mano Eu senti isso, tá ligado? Aí, desde então, quando a gente compra um carro novo, mano A gente se programa E a gente sempre vem junto pra cá E tira foto E, mano, vai pra praia Dessa vez foi o mais especial Porque eu comi no lado Nunca tinha conhecido a praia E... Tipo assim, não comprei um carro Mas também tô realizado só de vim, tá ligado, mano? Foi massa pra caralho, mano Mano, é nervoso vir pra cá, né? Agora a gente vai vir no AP, mano Nervoso Só tá começando É o primeiro dia, mano Esse AP, eu tô ansioso também Você fez uma propaganda, né? Não, é nervoso Se não for a grande, né? Não, é nervoso É igual quando compra um carro novo Ele não mostra... Tá fazendo a surpresa Eu tô fazendo a surpresa, né? Eu falei... É grande, não mostra pra ninguém E não sei o quê? Mano, é nervoso, né? Mano, que cidade de nervosa, mano? Mas daqui é... A impressão daqui é que você tá num shopping Sem teto, tá ligado? Tipo, aperta, mano É cheio de loja pra lá, pra cá Não, eu também sinto isso, véi Nervoso, nervoso, nervoso mesmo Nossa, véi De verdade, mano Que lugar sensacional Pô, vai passando, vai comentando Vai levantando a mão, tá ligado? Eu fico, tipo... Sabe quando... Tipo, a minha avó, ela fala assim Né, eu sabia que você era famoso? Eu falo, não, bora Não sou famoso, não Tipo, eu não me acho ainda, sabe? Porque nós ficamos lá em Londrina De boa Ah, mano, sei lá Não tem muito isso lá, né? O povo já tá acostumado Já tá acostumado E aí, você vai pra outra cidade, mano Ainda mais aqui na praia Que é muita gente num lugar pequeno Mano, balneário é muito pequeno, tá ligado? Então, você passa O povo já reconhece, mano É muito da hora, tá ligado? Mano, tô feliz demais Vamos fazer o seguinte Vamos partir pro apartamento E assim que chegar lá, rapaziada Vou mostrar a grande surpresa pra vocês Demorou? Mano do céu Chegamos já no apartamento Velho Pagulho louco, véi Mano, tô ansioso Eu tô louco pra subir esse elevador aí, ó Eu também Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu sei que todo mundo tá ansioso Mas Eu vou deixar pro próximo vídeo, mano Chegamos já no apartamento Tamo com todas as nossas coisas aqui O Renato tá estacionando Eu já estacionei Já tô tudo com as minhas coisas aqui Velho Fala uma coisa pra você O bagulho é top Dá pra ver o mar De propaganda que você falou Eu acho que tem que ter um vídeo exclusivo mesmo Não, bagulho É porque é muita coisa pra mostrar, rapaziada E esse vídeo já ficou longo demais Então eu vou fazer o seguinte No vídeo de amanhã Ou Vou fazer o melhor, mano Hoje à noite, tá ligado? Eu já vou postar esse vídeo hoje mesmo pra vocês Senão vocês vão esperar muito, tá ligado? Então Já já vai sair o vídeo, mano Então já já, rapaziada Vai ser o vídeo do apartamento Que eu aluguei aqui em Balneário Camboriú Mano, meus amigos Eles Vocês não sabem de nada, mano Vocês vão ver o bagulho Tá entendendo como A gente tá se coçando, velho Não, imagino, mano Mas o apartamento vai ser nervoso É do lado da praia, velho Imagina a vista que não deve ter Nossa Tem vista, né? Serteza, mano Não, tem, tem Aqui é da... É do lado É na frente da praia, praticamente Rapaziada Vocês não perdem isso pra esperar, meu parceiro Então é isso Vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado desse vídeo Vim com o meu camarão conversível pra praia Vai ter vários vídeos aqui com ele Eu, infelizmente, não consegui abrir a capota Porque tava, mano Lotar de mala Agora sim que eu tirei tudo Vou conseguir dar um rolezão, mano De conversível aqui na praia, mano Nunca fiz isso, então Acabou a luz Acabou a luz aqui, meu Acabou a luz Tá gravando aqui, acabou a luz Aí, morto Mano, vai ser tipo, de verdade De coração É uma emoção gigante pra mim Rapaziada Deixe muito seu like Acompanhe todos os vídeos aqui de balneário Porque vai ser todos nervoso, demorou? Vai ser tipo, todos a realização de sonhos, tá ligado? Então é isso Vou deixar o vídeo por aqui Espero muito que tenham gostado Se você gostou, deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não pode inscrito, demorou? Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau